Bem-vindo ao nosso treinamento sobre como responder a uma notificação de desempenho sobre avaliações de produtos. Ao anunciar produtos na loja da Amazon, você deve cumprir todas as leis e políticas aplicáveis da Amazon. Notificações de desempenho sobre avaliações de produtos indicam que sua conta violou uma ou mais políticas de avaliações de produtos por clientes da Amazon, bem como nosso código de conduta do vendedor. Nós nos esforçamos para manter a confiança do cliente e oferecer a melhor experiência de compra possível. Investigamos e tomamos as medidas apropriadas quando detectamos qualquer tentativa de manipular avaliações de clientes. Você pode encontrar mais informações sobre as políticas de avaliações de produtos por clientes da Amazon e o código de conduta do vendedor fazendo login no Seller Central. Digite Políticas de avaliações de produtos por clientes no campo de pesquisa localizado na parte superior da página. Se você receber uma notificação de desempenho, corrija imediatamente o comportamento descrito na notificação. Se quiser recorrer, faça isso o mais rápido possível. Se você recebeu uma notificação de desempenho devido a uma violação da política de avaliações de produtos, será solicitado um plano de ação para recorrer da notificação. Pesquise Plano de Ação no campo de pesquisa no Seller Central ou na Seller University para obter mais informações sobre como preparar um plano de ação que contém as informações necessárias. Depois de reunir todas as informações necessárias para o seu plano de ação, faça login na sua conta do Seller Central. Abra o menu principal, passe o mouse sobre Desempenho e escolha Estado da Conta. Em seguida, siga as orientações na sessão de Violação da Política de Avaliações de Produtos por Clientes. Ao criar seu plano de ação, seja claro e conciso. Concentre-se nos fatos e eventos que levaram à notificação de desempenho. Você deverá fornecer uma descrição detalhada de todos os métodos que usou para publicar ou obter avaliações de clientes proibidas pelas políticas da Amazon, fornecer as informações de contato de todos os terceiros que obtiveram ou manipularam as avaliações proibidas quando aplicável, identificar todas as contas de clientes que foram usadas para publicar as avaliações, listar os IDs e links para quaisquer avaliações proibidas que permaneçam na loja da Amazon e descrever as etapas que você tomará para evitar violações das políticas de avaliações de produtos por clientes da Amazon. Se você acreditar que recebeu uma notificação de desempenho de avaliações de produtos por engano, role até a parte inferior da página Reativação de Conta barra Anúncio. Em seguida, clique na palavra com o hiperlink aqui que segue a frase Forneça uma explicação. Forneça uma explicação do motivo pelo qual você acredita ter recebido a violação da política por engano. Faça o upload de quaisquer provas e documentação que demonstre que sua conta está em conformidade com as políticas de avaliações de produtos por clientes da Amazon e com o código de conduta do vendedor. Se o recurso for bem-sucedido, sua conta será reativada. Lembre-se de que você pode visualizar as políticas de avaliações de produtos por clientes da Amazon e o código de conduta do vendedor acessando o Seller Central. Busque por Políticas de Avaliações de Produtos por Clientes no campo de pesquisa localizado na parte superior da página. Observe que as informações contidas neste módulo não constituem aconselhamento jurídico. Isso conclui nosso treinamento sobre como responder a uma notificação de desempenho de avaliações de clientes. Obrigada e boas vendas na loja da Amazon.